Quase tudo perfeito, o Brasil venceu, nossa senhora, já manda o Pelé que ficou emocionado, o Brasil venceu, isso foi perfeito, jogo suado, difícil, mas venceu, classificado, e o Brasil tá muito bem, o Brasil tá bem, o jogo foi tenso, a parte ofensiva não funcionou muito bem, mas a parte defensiva monstruosa, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Militão, jogando ali bem pra caramba, mas enfim, a ideia do vídeo é o seguinte, tá? Tá? Ontem eu consegui o Pelé especial da Copa do Mundo, esse aqui, e eu falei pra vocês que queria caçar o Ronaldo Fenômeno, então hoje a gente vai caçar o Ronaldo Fenômeno da Copa do Mundo, vamos conseguir? Não sei, mas a gente já tem o Pelé aqui, e a gente tem um bom início, tá? O Zacária também, ó, o Suíço, ele jogou? Nem lembro, mano, nem vi ele no campo se jogou ou não, sei lá, mas enfim, botei ele pro time. Nuno Mendes, que se machucou, né, cara, é uma pena, mano, ele tava jogando bem no jogo aí contra o Uruguai, acabou se machucando o português, vou pegar o Capa de Vila aqui. Eu só quero o Ronaldo Fenômeno, obviamente aqui não vai aparecer, né, gente, mas enfim, eu quero o Ronaldo Fenômeno, quero o Ronaldo Fenômeno, ele vai ter que vir. Já deixa o likezão que ajuda pra caramba, e rumo ao Hexa, né, mano, conseguimos aí já a classificação antecipada. O que vocês acharam? Será que o Brasil tem que fazer umas mudanças? Tipo, quando o Neymar não estiver jogando, botar o Rodrigo titular, Bruno Guimarães talvez no lugar do Paquetá, e o Rafinha saindo pra entrar o Anthony? O Brasil tem que começar a pensar nisso, hein? Rafinha, mano, sei lá, ele faz umas jogadas boas, mas ao mesmo tempo ele é meio sumidão. Opa, 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 para, 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 levando óbvio, mas vou botar o Tartaruga Ninja aqui pra jogar, vai. Se aparecer o Ronaldo Fenômeno aqui, mano, eu vou dar um mortal de costas. Ai, veio o Aikon errado, mas tudo bem, tudo bem. Vamos botar ele pra jogar também. A gente tem um ataque poderoso, Pelé, Emílio, Mbappé e o Parque de Sanne. Agora faltam aí os reservas. Reservinhas. Vou falar pra vocês, hein, precisava de um goleiro melhor, tem que botar o Areola. Mas se vier outro goleiro aí, a gente cata. Tá, aqui esquece, pegar o lateral esquerdo só pra ganhar a classificação. Precisava de um zagueiro melhor também e um volante melhor. O resto tá bem legal do time. E o Ronaldo Fenômeno. O lateral esquerdo, interessante. Já tem Cap de Vila, mas vou botar esse cara pro time. Agora donei um volantão ali pra roubar a vaga daquele cara. Não. Mandou o homem do jogo aí contra o Uruguai, né. Não tá vindo volante, vocês são prova, hein. Tá vindo meio campo ofensivo aqui que geralmente aparece jogador defensivo. Aí não vai aparecer mais volante? Poxa, tá mandando SA. Tá mandando atacante ponta aqui. Cadê os volantes? Só quero o volante. Agora deu uma bagunçada. Mandou o zagueiro. Lateral direito, já tem lateral direito bom. Mandou meio campo central. Vou pegar esse zagueiro aqui. Vamos tirar esse... Pô, mas eu vou falar pra vocês. Prefiro o Martínez. Deixa o argentino ali então. Cadê o Ronaldo Fenômeno? Não vai... Opa, um goleirinho melhor. Boa, boa, boa. Traz o homem. Bota ele aí. Isso. É, não vai vir o Ronaldo Fenômeno. Não teremos o nosso Ronaldo Fenômeno, mas a gente vai ter aí o Pelé e o Mbappé. Ai, caramba. Poderia ter vindo, hein, mano. Mandou o Aljaber. Vamos botar o Aljaber pro time. Tem um Voller também. Tem uma cartinha dele melhor ainda que é o Hero Especial da Copa do Mundo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem um chique também. Vou pegar o Aljaber pra testar depois aí. Sterling ou Dybala? Sterling ou Dybala? Dybala. Pra fechar, quem vai ser o último jogador a aparecer? Ah, mas não manda o Donald, mas não manda. Manda o Ronaldo Fenômeno. Bom, gente, não veio o Ronaldo Fenômeno. Mas tudo bem, a gente vai continuar caçando porque o Pelé apareceu aqui. E a gente vai juntar ele com o Mbappé, né? Vamos fazer uma combinação Brasil e França. Vamos ver o que acontece quando a gente junta Brasil e França, dois jogadores apelões como Mbappé e Pelé. Temos aqui treinadores. Será que alguém me ajuda com o trozamento? Ajuda. Esse cabeludo aqui é argentino. Cara, o que ficou devendo ali foi a nossa zaga, eu acho. E o volante. Mas, no geral, tá um time organizadinho. Vamos ver dentro de campo. Cara, também tem um Pelé. Ih, rapaz, ele tá com... Nossa Senhora. Esse é o Mbappé que eu queria. Que triste. Vamos ver o que rola, hein. O uniforme ficou ruim. O ruimzão o uniforme, hein. Ô, FIFA, me quebrou aqui no uniforme. Mas não foi falta, não? Faz o gol, vai. Toma, 1x0. Com o uniforme horroroso e tudo. Não horroroso de feio, mas tá ruim de... De ficar identificando os jogadores, porque o uniforme dele também é coloridão, mano. Ó. Ó. Ah, Mbappé capricha. Vai ver eles. O que o cara vai fazer? Ganhando a velocidade. Tocou. Tem marcação. Não tem nada. Tudo igual. Ó o Pelé. Nossa, devem ter um chute ali. Sobrou pra ele direitinho. Fazer um negocinho aqui, ó. Botar o Pelé desse lado aqui, tá? Ó o Pelé já aparecendo aqui, ó. Ai. Fechou 2 na marcação. Ele tá jogando de 2, né? Não. Não, Pelé era atu ali, hein. Boa jogada. O que você manda, Parque? Olha o Mbappé. Ai, que mentira, mano. Boa. Quem vai? Ai, ai, ai. Tá impedido, não? Tá não, mano. Chegou. Boa. Marcação. Foi bem. O goleiro foi bem também. Eu pensei que o meu zagueiro ia conseguir parar a bola dele, mas não deu, né? Quem sabe esse escanteio é a chance que tava faltando. É, rapaz. Vamos pro segundo tempo aí. Fiz uma mudança. Tirei o coreano, botei o Aljamé que tava no banco. Vamos ver se vai dar certo. Bora, Butraguém. Aqui, ó. Ai, 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 mano. Não, chute horroroso do Mbappé. Mbappé, ó o Mbappézinho. E aí, e aí? Quase que a gente tomou. Agora, bota na frente. Isso. Ué, desistiu, pô. Desistiu, mano? De correr? Entendi, não. Boa jogada. Agora tem que fazer. Toma. Pelézinho. Rapaz, que tabela rápida, hein? Que tabelinha rápida. 2x1. O jogo tá tenso. Vamos lá. Faz o gol. Mbappé. Isso que dá quando junta o melhor do Brasil com a França. Pelé pra Mbappé. Mbappé pro gol. E o Emílio Butragem mandou bem, hein, mano? Protegeu bem. A bola soube esperar o tempo certinho do passe. Tem que ir. Tem que ir. Boa. Rapaz, o que foi isso, mano? Boa, Mbappé. Ai, era mais na frente, mano. Era mais na frente. Vai Mbappé sozinho ali, mano. A zaga ficou pra trás. Agora eu vou tomar. Ah, vai Mbappé sozinho, mano. A zaga ficou lá em cima. 3x2. Só pra dar sufoco, né? Nunca é tranquilo. Vamos lá. Escanteio, hein? Lance perigosíssimo. Nossa senhora. Quase tomamos. Olha o gol que a gente vai tomar agora, ó. Ah, quase. Só faltava tomar o gol agora, né, mano? Só faltava. Não, hoje não. Hoje não teve jeito. A gente ganhou. Sai zica. Sai zica. FIFA tentou zicar esse jogo, mano. Não teve jeito. Enfim, juntamos o melhor do Brasil, o melhor da França. Deu bom. O fenômeno ainda não veio. Mas a gente vai continuar caçando, família. Tamo junto e até mais.